Superior Tribunal de Justiça decide que prazo para devedor de alienação fiduciária quitar dívida após apreensão do bem deve ser contado em dias corridos. O entendimento foi fixado pela terceira turma do STJ ao analisar uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que julgou parcialmente procedente a ação de busca e apreensão feita por um banco e que determinou à instituição que restituísse à devedora o valor relativo ao veículo apreendido e já alienado a terceiros. O Tribunal de Justiça considerou que a devedora pagou a dívida dentro do prazo estipulado, contando, porém, em dias úteis. No STJ, a relatora do caso, o ministro Anansi Andrigui, explicou que, a partir da entrada em vigor da Lei 10.931, de 2004, passou a haver a possibilidade de, em cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor pagar integralmente a dívida. No entanto, segundo a ministra, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil em 2015, o STJ tem sido chamado a estabelecer como deve ser feita a contagem de determinados prazos, se em dias corridos ou em dias úteis. Para os ministros da terceira turma, na alienação fiduciária, o prazo de cinco dias para que o devedor pague a dívida é de natureza material, por isso deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis.